Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Anime Star Simulator. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para conferir a update 5 que veio aqui no jogo. E novamente, pelo que parece, não veio o mapa, sim, só veio uma nova mecânica aqui e vamos ver se essa mecânica é boa pelo menos, né? Tipo, literalmente, está vindo uns updates bem simples aqui no jogo, eu não estou entendendo o motivo disso aqui que está acontecendo, mas não temos muito que nós podemos fazer, né? Novamente aqui, como vocês podem ver, já mudou tudo a ordem novamente. Vou colocar aqui para ver uma coisa, será que tem uma data para o próximo mapa? Nem tem data para o próximo mapa mais, beleza, né? Anteriormente eles colocavam data aqui, agora só está em breve aqui, que nem eles sabem provavelmente quando que vem o próximo mapa. Mas tranquilo, tranquilo. Bora lá, então vamos dar uma conferida aqui como que está essa nova coisa dessa update, que é a update 5 aqui, como vocês podem ver aqui em cima. Então bora lá logo de uma vez. Bom, primeiramente aqui, bora já usar o código da update, né? Update 5, então já bora colocar aqui, update 5, beleza. Vamos ver o que vai ganhar, espero ganhar alguma coisa legal, né? De verdade, sinceramente. Curse Note, Castle K, ó legal, Shine Potion e Arena Gems. Finalmente alguma coisa legal, né? Tipo, uma coisa diferenciada aqui, que é essa Castle K, que provavelmente é para usar para abrir a dungeon. Realmente é para abrir a dungeon, como vocês podem ver aqui, a dungeon de solo leveling. Diferente do código da update passada, que veio as frutas, mas esqueceram de colocar a fruta no código também, né? Tipo, esqueceram de colocar, tipo, para poder ter uma chave no código, mas de boa, acontece, né? Fazer o que? Se eles quiseram colocar de uma maneira mais difícil de pegar, então tá de boa. E como vocês podem ver, tá tudo vindo aqui para o Coijiuano, né? Curioso, tá tudo vindo aqui para o Coijiuano, agora que eu me parei, né? Não tem nada que não tenha um ano aqui agora. Tem aqui os Frutus Summons, tem aqui a Arena Plaza, tem também a... Agora, no caso, essa solo leveling dungeon, né? Que você só chega perto, você já é teleportado por algum motivo. Então, eu não queria vir aqui ainda, calma aí, pô, calma aí, deixa eu falar com o NPC pelo menos, que isso, pô. Ok, né? Fui raptado aqui, eu só queria falar com o NPC, tá? Vamos ver. Ah, ok, não tem como falar com o NPC, você já é teleportado para dungeon dupla na hora, instantâneo, tranquilo, tranquilo. Tá, bora lá então, bora dar uma conferida o que temos aqui no caso, né? Uma coisa curiosa é que eu esqueci de fazer a cast aqui do personagem do Issaig, né? Tipo, tá aqui, como vocês podem ver o Issaig, só preciso derrotar, literalmente, o Snif Shutter Boy aqui, que, se eu não me engano, é desse mapa. É realmente desse mapa, como vocês podem ver aqui, né? Só queria mesmo falar isso, né? Tipo, que eu ainda não completei a cast do Issaig, vou completar daqui a pouquinho, ó. Mas bora lá então, vamos conferir aqui o que tem nessa nova dungeon, né? Tipo, como pegar ela, como fazer tudo. Será que é difícil fazer? Provavelmente, mas vamos dar uma conferida. Bom, primeiramente aqui, solo level dungeon, dois personagens exclusivos que dá para você pegar, quatro novas montarias exclusivas, update cinco, e é isso basicamente, né? Tipo, não tem muito falando sobre. Será que tem como pegar essa chave lá na Arena Plaza? Bora dar uma conferida. Tipo, talvez seja na Arena Plaza para você pegar essa chave aqui que eu, no caso, ganhei no código, essa Cast OK. Então, bora dar uma conferida se é isso mesmo, beleza? A Fritz K, e não. Ah, não, ok. Cast OK aqui, como vocês podem ver, custa apenas cinquentinha aqui para comprar. Muito bom, com certeza. Agora sim, o preço ficou top, né? Porque cinquenta é bem mais de boas do que esse preço absurdo que foi para a fruta, sinceramente mesmo. A fruta trezentos é muita maldade, né? Sinceramente mesmo. Eu já tenho aqui uma lendária, não peguei mais aqui no caso. Poderia até pegar? Poderia, de verdade, sinceramente. Eu estou com, tipo, quatrocentos e cinquenta ali de coisa, então daria para pegar mais uma. E fazendo mais uma dungeon, eu já poderia pegar trezentos de novo. Daí, quatrocentos e setenta no caso, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Bora que entra logo de uma vez. Ah, ok. Tipo, é porque eu estava chegando perto demais do portal, né? Eu estava chegando perto demais do portal, então eu estava sendo teleportado. Mas tem como se falar com o NPC, sim. Ok, pronto para o desafio. Visite a sua leveling dungeon para descobrir super fortes, strong e montarias. Sir, bora, 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 bora. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, então, nas recompensas. Tem aqui, como vocês podem ver. Tem a montaria aqui, de um em quinhentos. Tem outra montaria de um em cem. Igris, que é montaria... Ué, eu achei que seria personagem, beleza? De um em dois mil. Kaisel, que é outra montaria. Um em dez K. Antares, que é um dos personagens aqui. Um em vinte e cinco K. E o Guihongue, que é outro personagem que é um em cinquenta K. E, pelo que parece, a sua sorte aumenta em um por cento a cada nível aqui, no caso. Então, bora dar uma conferida. Porque isso aqui deve ser alguma coisa infinita, né? Afinal, tipo, a cada andar vai aumentando a sua sorte. Então, bora lá. Vamos começar aqui, só. Bora. Ok, vamos lá. Já vimos tudo aqui sobre a lista de drops. Então, bora começar logo de uma vez aqui a dungeon. E ver como que ela funciona, né? Será que ela vai ser boa? Não sei, sinceramente. Com essas porcentagens aqui de drop, vai ser bem difícil. Mas essa coisa aqui de mais um por cento de luck vai ajudar bastante. Então, bora lá. Bora começar. A quest OK é baratinha. Então, tipo, eu posso comprar várias se eu quiser. E é isso, né? Beleza. Pelo que parece, aqui, então, quando você inicia, ela abre um portal. Exatamente igual a Infinity Dungeon do Muzan. E você tem que entrar aqui, provavelmente. Beleza. Entrei aqui e... Ok. Nossa, tá bem bonito realmente isso aqui, né? Tipo, realmente agora trabalharam bastante isso aqui. E parece ser aquele castelo infernal de Rank S de Solerion, realmente, né? Tipo, ficou bem estiloso aqui, no caso. Pegando fogo e tudo mais. E é isso. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui e vamos conferir como que tá aqui a dificuldade, né? Tecnicamente, é uma dificuldade de Rank S. Então, espero de verdade me surpreender. Sinceramente, se não for uma coisa muito difícil, vai ser muito estranho. E aqui tem como ir várias vezes, né? Por ser só 50 lá pra abrir essa dungeon aqui, no caso. É muito de boas pra farmar. Mas será que vale a pena farmar? Essa é a questão. Será que vai só dropar aqueles itens lá e não vai dropar mais nada? Ah, e não vale tanto a pena, né? Se for só dropar a montaria e os personagens. Mas, é, talvez sejam bons personagens. Não sei se eles são tão bons quanto os personagens, por exemplo, secretos. Ou personagens craft aqui, no caso. Porque eu tô com personagens craft, né? Tipo, a maioria aqui. Só tá faltando tranks. Não peguei porque não quis. Resumindo, né? O último aqui. Como vocês podem ver, tô com vários Todoroki aqui. Dava pra me fazer outro personagem aqui do Deku. Mas, simplesmente, não quis fazer de qualquer maneira. E, sim. Eu já peguei o Sagi aqui, enquanto eu fiz esse cortezinho aqui. Fui lá, farmei os 25 Shoreboi que tava faltando. E, é isso. Beleza. É. Eu acho que... Por algum motivo, meu personagem já tá sozinho, né? Mas, como vocês podem ver aqui, a dificuldade do coisa aqui é bem tranquilo, né? Tipo, 250k aqui. Nada demais, realmente, aqui no início. Talvez fique mais difícil depois. Mas, por enquanto, aqui no iniciozinho tá muito de boas mesmo. Então, dá pra fazer tranquilamente. Não importa se você não tem força do último mapa. Então, vamos ver aqui o que que vai mudar, né? Tipo, será que a cada wave aqui, no caso, vai ter esse tempo aqui? A cada 5 waves, geralmente é, né? Tipo, será que tem sala de recompensa de boss? Provavelmente não. Mas, vai que acontece, né? Então, é isso. Vamos lá, então. Vamos descobrir aqui. E, é isso. Beleza. Ah, ok. Ok, ok. Eu tenho 8 minutos pra derrotar cada sala. E, tem uma chance a cada sala de receber alguma recompensa. Isso aqui já é mais interessante saber, né? Tipo, e aqui as fases são bem curtinhas da vida. Então, tipo, vou poder passar muito de boas várias fases mesmo. E, é isso. Vamos lá, então. Vamos descobrir aqui até qual fase que eu consigo ir. Vamos ver se eu consigo dropar alguma coisa aqui. Se eu dropar, eu volto instantâneo com vocês mostrar aqui no caso. Mas, provavelmente, eu não vou dropar nada nas salas iniciais. E, a cada sala, eu vou aumentar a minha sorte em 1%, né? Tipo, tá sem evento de luck aqui nenhum. Então, eu tô só com 2 de luck. Não sei se isso influencia no caso. Mas, sendo que a cada sala aumenta 1%, então, provavelmente, vai aumentar bastante a minha sorte chegando em uma sala alta. Então, vamos lá. Volto já com vocês. Vou ficar fazendo aqui. E, quando vier alguma coisa, eu volto já com vocês pra mostrar aqui o que veio. E, se eu não vier nada também, eu volto com vocês. Quando estiver muito difícil, eu não conseguir mais passar. Então, só bora lá. Volto já com vocês nas salas superiores. Uma pausa rápida aqui pra falar sobre o patrocinador do canal. Literalmente, aqui, como vocês podem ver, eles estão vendendo Robux. Com um preço muito bacana mesmo, né? Se você for comparar em outras lojas ou aqui no próprio Roblox, você vai ver que o preço é mais caro do que o normal aqui, como vocês podem ver, né? Literalmente, a cada 100 Robux, você vai pagar apenas 3 reais. E eles cobrem a taxa de 30% do Roblox. Então, você não vai pagar a mais do que você pediu. Por exemplo, se você pediu 100 Robux, eles vão pedir pra você fazer uma Game Pass lá, que tenha mais ou menos uns 140 Robux. Daí, eles vão comprar e você vai pagar apenas os 3 reais, porque você vai estar recebendo os 100 Robux exatos. E, basicamente, aqui, todos os pacotinhos aqui têm o mesmo preço equivalente, né? Como vocês podem ver aqui, 100 Robux, 3 reais, 1000 Robux, 30 reais. E os preços são tudo baratinhos, então compensa de verdade. E caso você for comprar o Robux, vai demorar de 5 a 7 dias pra cair na sua conta. Mas ele vai estar lá nos Robux pendente, assim que eles comprarem. Então, dá uma conferida lá, que vai cair de 5 a 7 dias. O próprio Roblox faz isso, então não tem muito como eles fazerem algo diferente. Mas bora lá, tem outras coisas aqui também, além de Robux. Tem sistema de Game Pass, sim, Game Pass. Você pode comprar suas Game Pass aqui. E eu já vou dar uma dica aqui das melhores Game Pass do Anime Punch, que muita gente fica pedindo o tempo todo. Que é, literalmente, Double Grimoro, Fast Click e Double Energy. Então, essas 3 aqui é as que compensam muito. Então, se você ver aqui, tipo, você tá querendo comprar, faz o combinho aqui, junta as 3. E tenta ver aqui se eles dão um descontinho. Vai que eles dão um desconto de 1 real, assim, tudo mais. Já vai ajudar ainda mais, sim. Eles, às vezes, podem dar desconto. Tem chance, assim, se você fizer combo de comprar várias Game Pass de uma só vez. Tem chance de receber algum desconto. E aqui, todos os jogos que tem o sistema de gift, você pode pedir também na categoria Outros Jogos. Literalmente, qualquer jogo que tiver sistema de gift, vem aqui Outros Jogos. Aperta em comprar, vai abrir um tiquetinho. Você vai conversar lá com eles e daí eles vão te falar o preço e quanto que é cada jogo, assim, no caso, né. Literalmente, qualquer jogo mesmo. E caso você esteja se perguntando se é confiável, bom, só ver aqui as avaliações, né. Todas as avaliações de todas as pessoas comprando. Sério, muita gente tá comprando e muita gente tá aproveitando. Então, aproveita, compra lá, porque você não vai se arrepender de verdade, né. Afinal, vale bastante a pena mesmo. E é basicamente isso, né. Fiquem com o vídeo aí e se divertam. Bom, vamos lá. Eu já tô aqui na Wave 15, como vocês podem ver, já tá ficando um pouco mais difícil, né. Já tá com 200 milhões aqui de vida o boss. Mas, como vocês podem ver também, eu ainda não dropei absolutamente nada, né. Tipo, é, o que eu tô ganhando aqui é nada vezes nada vezes nada. E eu achei interessante que, sinceramente, aqui, tipo, dá pra ganhar moedas, né. É só isso mesmo que tem de interessante e também a animação do Eren aqui fica pegando fogo os titãs, pelo que parece. Por causa da coloração avermelhada do local. Mas, além disso, é, sinceramente, é um lugar bem meme aqui, realmente, né. Tipo, lá, os coisas das porcentagens de drops é ok até, né. Tipo, tem bastante NPC, então, tecnicamente, não seria tão difícil de pegar. Mas é aquilo, né. Tipo, mesmo aumentando minha luck e tudo mais, eu acho que eu sou um pouco azarado, talvez. E não vou conseguir pegar tão cedo aqueles drops, sinceramente mesmo. Mas vamos ver aqui até qual wave que eu consigo ir, né. Tipo, pelo menos isso. Vai que eu consigo, algum milagre, dropar alguma montaria aqui. Porque, sinceramente, a porcentagem de dropar os personagens é muito difícil. Eles, provavelmente, são da classificação mítica. Não deve ser, tipo, superior a mítico. Talvez superior a mítico, mas inferior a secreto. Tenho quase certeza disso. O secreto deve ser uma raridade que não tem como superar aqui, no caso. Não tenho certeza disso que eu tô falando, tá. Nunca vi eles, só pra avisar aqui. Vai que acham que eu vi ele já. Mas, por enquanto, eu até agora não vi eles, né. Eu tô vendo aqui, em primeira mão, sobre essa dungeon aqui, no caso. Então, vamos lá. Vamos continuar fazendo aqui. Vamos ver até qual dungeon eu chego, né. Tipo, já que tem bastante tempo aqui, o coisa na dungeon. Então, tipo, provavelmente eu vou ficar aqui por um bom tempo fazendo mesmo. E vamos ver até o que que eu pego aqui, né. Tipo, qual wave que eu chego. Será que tem 100 runes aqui? Seria interessante ter 100 runes aqui. Mas, talvez seja infinito. Vai saber, né. Vai que alguém já chegou no final também. E pode dizer que não é infinito. Mas, é isso. Bora lá, então. Volto já com vocês. Vou ficar fazendo aqui. E só bora lá. Boa sorte pra mim. Porque eu pego pelo menos uma montaria pra poder mostrar aqui pra vocês. E é isso. Só bora, né. Ok, vamos lá. Como vocês podem ver, a gente está aqui na wave 24. E, simplesmente, falta apenas 3 minutos pra acabar. Porque, agora, já tá tão difícil. Mas, tão difícil que meu ouro já tá subindo, né. Tipo, pra vocês terem noção. Isso aqui subir é bem demorado, realmente. E, tipo, simplesmente, todos os NPCs aqui já tá com mais de 200 milhões de vida. E deixa eu mostrar a vida do boss pra vocês. Só pra vocês terem noção por que que tá demorando tanto. Já tá com, simplesmente, 3 bilhões aqui de vida, né. Então, simplesmente, aqui, realmente, vai demorar bastante com essa vida desse boss dessa maneira aqui, no caso. Então, realmente, não tem mais muito que eu possa fazer, né. Tipo, simplesmente, agora, tipo, os NPCs estão muito fortes já. Não tem muito mais o que eu posso fazer. Eu poderia só ficar aqui mesmo até o final do tempo. Mas, como vocês podem ver, eu, simplesmente, não consegui dropar nadinha até agora. 24 waves e não consegui dropar nenhum itemzinho. Fazer o quê, né. Acontece, infelizmente, aqui, minha sorte não tá tão boa. Gostaria, de verdade, de mostrar aqui os itens que veio no update. Pelo menos um item aqui. Mas, infelizmente... É, infelizmente, isso aqui tá bem difícil mesmo. Acho que eu vou quitar. Bora só ver uma coisa. Lembrando, tipo, bora só lembrar quanto que era a porcentagem de chance de vir um daqueles itens. Porque, sinceramente, eu não acho que é tão fácil assim, não. Pelo que parece, né. Tipo, nem o comunzinho aqui não veio. Sério isso? Realmente, nem o comun, que era 1 em 500. Deveria ter vindo pelo menos 1 em 500. Mas, se não, pelo que parece aqui, realmente a porcentagem de chance de vir é muito difícil mesmo, né. Tipo, 1 em 500, ainda assim, é muito complicado aqui. Ou eu só tô com azar. Eu acho que é a segunda opção. Eu tô com azar mesmo hoje, né. Tipo, sinceramente, não tem muito mais que eu possa fazer. Então, aqui no caso. Teria uma coisa que é ficar mais forte. Ficando mais forte, eu posso fazer mais waves. E quanto mais waves, você consegue, literalmente, mais porcentagem aqui no caso, né. Tipo, 1% de luck a cada wave. Então, tipo, tecnicamente, na wave 24, eu tava com 24% a mais de luck que eu tenho. E, tipo, eu não sei se é baseado na minha luck realmente. Pode ser que seja na minha luck, daí por eu ter muito pouca luck. Daí, sim, eu não tive tanta sorte, assim, por causa disso. Mas, pode ser que não seja, né. E seja uma luck separada também. Isso eu não sei informar, infelizmente. E aqui, literalmente, é só isso que veio na update. Sinceramente, de verdade mesmo, essas updates estão um pouco fracas, né. Tipo, eu acho que vocês já repararam. Eu, tipo, não tô entendendo por que eles pararam de lançar mapas. Já faz um bom tempo, né. Tipo, umas duas updates aqui. Simmente não lançou um mapa sequer. Ainda estamos em Boku no Hero aqui, né. Simmente. E continua a mesma coisa, né. Tipo, você vai ficar aqui farmando e tudo mais. Ok, né. Não tem muito mais que eu possa fazer realmente aqui. Tipo, pegar um secreto, talvez. Poderia? Poderia. Tipo, se eu quiser, já posso pegar até a poção lá de Piri. E, tipo, fazer 1.500 lá de gemas. E pegar a poção de Piri. Daria de boas pra fazer isso. Mas a questão é, vale a pena realmente? Eu achei que ia vir um novo mapa. Mas não veio de jeito nenhum. Nem tem previsão pra vir. Tipo, talvez na próxima update venha. Talvez. Ninguém sabe também. E é isso, basicamente, né. Não tem muito mais o que falar sobre essa update. Foi uma update bem meme, realmente, né. Tipo, só colocou a solo leveling dungeon. Não dropa nada. Tipo, dropa aqueles itens lá. Que são itens exclusivos. Não dropa mais absolutamente nada. Poderia colocar pra, por exemplo, dropar isso aqui? Poderia. Shingo Stone. Pronto. Colocou pra dropar Shingo Stone. Coloca pra dropar na Mixtones lá na dungeon. Aí sim, sairia uma dungeon um pouco melhor. Tipo, porque você vai ficar fazendo dungeon lá. Vai demorar muito tempo. E você não vai ganhar absolutamente nada. Tipo, poderia colocar pra ganhar Curse Note também. Poderia colocar pra ganhar Fruta também, né. Tipo, mas eles não colocaram por algum motivo, né. Simplesmente colocaram os itens exclusivos. E é isso. Não vou colocar mais nada. E fazer o que, né. Então, bom. É basicamente isso pra esse vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais, tipo, um update qualquer, basicamente aqui. Não tem muito mais que falar sobre esse update. É literalmente isso a dizer. Update qualquer, realmente. E espero, sinceramente, que o vídeo de amanhã, no jogo que eu vou gravar amanhã, a update seja boa. Porque, sinceramente, nós estamos aguardando muito mesmo. E todo vídeo tem comentário falando do Anime Punch. Anime Punch finalmente voltou. E vídeo amanhã já da nova update. Sério, pelo que parece, as sneak peeks que eles estão mandando, a update vai ser muito top mesmo. Então, aguardo vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, meio-dia, pra o vídeo dessa update. Por favor, que essa update não nos decepcione. Nós aguardamos um mês por ela. Então, que seja boa a update. Mas, sinceramente, essa aqui não foi, não. Tipo, desse jogo aqui, não foi, infelizmente. Então, bom. É basicamente isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí no canal. Eu vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. É isso. Falou? E, vídeo mensal. Até amanhã.